Equipe Maluca, estamos aqui com o Geraldinho Lins mais uma vez, né? Mais uma vez porque ele esteve no São João conosco lá em Macaparana e agora a gente está na festa do agricultor. Geraldinho, o que você achou dessa localidade, dessa região aqui de Macaparana, a Paquiveira? Eu já estava elogiando e dizendo que tem que entrar para o calendário cultural, o calendário turístico, porque é um lugar lindo, maravilhoso, um frio delicioso, gente forrozeira, gente que gosta de forró e o acolhimento. Então é isso aí que a gente viu, né? Então eu achei maravilhoso. Quero já voltar, já estamos colocando a exposição. Na próxima festa do agricultor, eu quero vir, viu? Com certeza. Geraldinho, eu estava conversando com uma pessoa, você participou da banda Kenga de Coco, é verdade ou não? Durante cinco anos. Está vendo que eu começo a descobrir as coisas? Até hoje eu tenho essa cara de Kenga de Coco. Não, mas porque aquela banda realmente era uma banda de forró que a gente gostava de tocar, por isso que eu estou perguntando a você. E o que você achou aqui do show, de hoje, do show aqui do pessoal? A expectativa era muito boa para chegar e depois que a gente vinha vindo pelo caminho, a beleza natural, a beleza geográfica, a paisagem, isso só fez a gente tocar melhor, foi lindo. Eu tomei até um solzinho hoje, fazia tempo que eu não ia à praia, fiquei até... Vermelhinho. Achei massa, o horário massa, está tudo lindo, maravilhoso. Olha, você deve ver, hoje você veio só para aqui, mas você devia visitar a região para você ver como é belíssima essa região aqui da Paca. O meu produtor, Silvano Pedrosa, da Luan Promoções, ele é de Macaparana. Eu sei disso. E ele disse que ia me trazer, ele não me trouxe ainda, então a responsabilidade é de Carlos, vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui eu também conheço. A mesma coisa é da região, e eu disse, me traga para conhecer a sua região, rapaz. Eu disse, Geraldinho, da próxima vez a gente vem com mais calma. Olha quanto que a gente tem agora que ele não trouxe, ele está devendo, né? É de Carlos, e você? Você que é de casa, né, porque eu posso dizer assim, porque eu acho que já é a terceira vez que eu estou contigo, né? Você está sempre com a gente, você é parceirão. Fazer o quê? Mas é bom demais, Geraldinho está aqui com a gente, porque essa região estava sendo um pouco explorada por nossos forrozeiros, né? Tanto eu como o Geraldinho, a gente tem mais espaço fora do país, em outros estados, e no sertão, mas agora com esse apoio especial do deputado Antônio Moraes, a gente está conseguindo invadir a nossa região, de mostrar que a gente, que o povo gosta da gente, o povo quer coisas boas, é só ter acesso. E com certeza a cultura retrata muito o nordestino, porque o pessoal desvaloriza muito o nordestino, mas o nordestino é porreita, está aqui mostrando. Somos todos, né? Os trabalhos aqui, ó, esse cara aqui, você que faz parte. Israel Filho está aí também, a Arina. Entendeu? Então a gente tem que parabenizar o que é nosso. Então, eu sou só disso. Você é de onde? Eu sou nordestino, me orgulho disso. Entendeu? É verdade. Eu sou macaparanense, nordestino, me orgulho de ser macaparanense, nordestino. Pois é, como eu já falei anteriormente, eu tive a honra de tocar na banda municipal, Geraldinho, de Macaparana. De Macaparana. Eu, quando eu comecei, eu era metida saxofonista, rapaz. Rapaz. É, entendeu? Então, tem toda essa história. Você tem história. Tem? Temos história. Eu conheço um pouquinho. Aqui é quase 30 anos de amizade ali. Ah, é verdade. Então, Geraldinho, olha, para nós, com um prazer. Obrigado pelo acolhimento. É, que você já conhece, que você deve ter acessado. Se você não acessou, volta a acessar. Fiquei com pena, porque você não falou da gente hoje, viu? Mas foi. Eu fico falando aqui, o negócio fica passando no contato. No papel, você esqueceu da equipe maluca, né? Me perdoe. Não. O palco tem disso. A gente está no lugar da madrugada, o Gerardinho, a gente vê todo mundo lá embaixo, dá tchau para todo mundo. Mas não enxerga ninguém. Não enxerga ninguém. Não lembra o nome de ninguém. Se você não lembrar de mim, eu vou... Ei, eu não falei não, mas aí, equipe maluca, um abraço e obrigado. Maluca. Maluca, muito doido. Na próxima vez, se você não falar, você não... Então, gente, tchau para vocês. Muito obrigado, Geraldo. Com prazer. Sucesso para você. A nós, a nós. O teu CD eu estou tocando sempre no meu programa. A festa nem começou, vai começar agora. Ó, teu CD eu estou sempre tocando na rádio. Obrigado. Então, tudo de bom para você. Sucesso, valeu. Obrigado.